E aí galera, salve-salve, esse vídeo aqui é o Rocker for Santos e agora vamos usar o Turco G4 Bom, deixa eu tirar essa porra de abaixo, não é uma merda Bom, tá assim que eu reformatei recentemente Mas eu tô procurando os tempos, ia colocar um legais, mas não já dia já Bom, cá tá aqui o Viltroge Oh caralho Turco G4, tá daí Esse aqui é o editor, certo? E esse é o título que é o IP Malucão, pra saber o seu IP, você vai iniciar, executar Cata o caralho CMD, digita IP Config E pega o primeiro IP que tiver, beleza? Você vai colocar o nome do usuário, eu vou colocar Fulano, vai Deixa eu conferir as matrizes aqui Cata o caralho Bom É, imodo invasor, marca tudo Vou colocar uma mensagem, não é obrigatório, mas É Error Arquivo Corrumpido Testar Arquivo Corrumpido Salvar Deixa eu ver como você põe Vou colocar Test salvar É, neguinho Segura nóis No meu site tem minha diária social muito boa Aí você bota o iniciar, pede pra vítima executar Então você faz a cliente, a vítima vai clicar Vai tá pulando online Se não tiver, vem que eu fura ação e não te forma como estiver online Três cliques Pronto, vamos catar senha, vcn Você tem assistido ao acesso dela, e-mail Catar senha do e-mail Tá vendo? Acessório desktop Vamos catar o desktop dela Estou bem quente Tchararará Vai te dar por aí pra eu controlar Vamos carregar aqui, ó E o meu mouse foi pra lá Infecta aí os computadores Canal de webcam o teclado online é o caralho extra aplicação arqueio aí vocês vêem o de ultimate eu só vou fechar o servidor aqui remover o servidor para o servidor não ficar no mpc que eu amnifiquei que tem só para um vídeo beleza lembrando que o conhecimento não é crime não é crime de conhecimento e uma coisa quem fechou o servidor tem que abrir a matéria de novo essa porra da erro fecha na merda caralho e beleza ta ai até a próxima aula espero que tenham gostado do vídeo comentem aqui quem fala é é é é